Olá pessoal, sejam bem-vindos a um simples vídeo direto aqui dos Grossos, município de Bendejantes, Pernambuco. Pessoal, eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui e agora mostrando essas ruas asfaltadas, né? Está mais bonito, está mais bacana. E nesse momento eu estava aqui conversando com um amigo, de repente parou um 21 aqui. O nosso amigo é Luiz de Joaquim Perreira e José, seu irmão. José Perreira. José Perreira, e para nós é uma honra estar aqui. Tudo bom Luiz? Bom meu amigo, prazer todo nosso. Prazer também é nosso estar aqui com os irmãos e seguidores e meus parentes, primos do meu pai. Tudo bom Zé? Tudo bem Antônio, como é que está você? Estou bem Zé Perreira. Opa, estou presente aqui, muito importante para nós aqui, viu? Eu fico muito honrado estar aqui com você, nós apresentando a história do Brasil. Zé Perreira, é uma honra te conhecer nesse dia tão especial. Eu me criei lá no Mamoeiro ouvindo o tio Zé falar no senhor, falar em Sebastião, seu irmão. Está bem? O saudoso Sebastião Ferreira. Além de vocês serem primos, né? Meu pai também falou muito no senhor. E pai é amigo Luiz aqui. Quando eu era criança eu já havia pai conversando mais. Ele falando em São Paulo, falando no Dines Play. Falando nos trabalhos lá de São Paulo. O tio Vigulino também. Então pessoal, eu estou aqui com os dois irmãos, a gente é um primo de pai, filho de Joaquim Ferreira dos Grossos. Joaquim Ferreira, um dos fundadores dos Grossos, ele deixou uma história muito bonita, né? Então, é um prazer mesmo. Ô Zé, você está com quantos anos que saiu aqui da terrinha? Já está com 60 anos que eu saí daqui. 60 anos. 60 anos. Mas já tenho voltado aqui umas várias vezes. Agora mesmo está fazendo 19 anos que eu não venho aqui. E agora achou um pouco tudo diferente, né? Tudo diferente. Aqui mudou tudo. Que os Grossos eu conheci quando tinha mais ou menos umas 10 casas. Hoje os Grossos são uma cidade muito bacana, muito bonita. Cresceu muito, né? E aqui é como se dizia, a decadência é crescer mais e a melhoria mais ainda, né? Então, estamos aqui, meus irmãos. Estamos aqui para nós fazer essa palestra aqui, para sair para o Brasil e o mundo. É verdade. Queremos abraçar todo o mundo de São Paulo, de todo o Brasil e do mundo. Dizer que estamos felizes de estar recebendo aqui os nossos amigos, né? O Luiz também é seguidor. O Zé também. Bom, agora eu quero tocar num assunto, pessoal. Nós estamos aqui na rua José Santiago. Que é do mesmo nosso favor, né? É do mesmo, uma homenagem que foi feita, uma homenagem bem merecida para José Santiago. E aqui também foi, como se dizia, posso dizer que foi o primeiro morador dessa região aqui, né? Ele, eu tenho Pedro. Ele quem foi Pedro? É, Pedro Negro. Pedro Negro. Vamos contar um pouco dessa história aqui. Quem foi Pedro Negro? Pedro Negro foi o pai do Brasil, chamado José Santiago, o pai do Brasil, Pedro Negro. Não era assim. Para aproximar, né? E o José Santiago era meu avô. A bendita José Santiago está colocada aí. As primeiras casas daqui, foi essas duas. O final do Tonheiro, o professor daí. A outra, Joaquim Cândido Moronera, Joaquim Cândido de Vendejante. Ficaram essas duas casas velhas. A outra foi também o final do Tonheiro. Tinha essas três casinhas. Tinha uma bomba de gasolina ali, de aniso vera. E o braço forte daqui era a azulzinha de aniso vera, que fornecia os grosso todos. O tempo do caroá. Todo mundo tinha o seu dinheiro, tinha a sua alimentação em mão. E daí por diante. Aí o meu pai foi que foi que foi que não tinha nenhuma casa. Ele chegou aqui, lançou o mato, construiu a casa aqui pela minha vó. E aqui foi aumentando os grosso. Hoje está essa bela cidade aqui, asfaltada, perugou o prefeito. Tudo bem. E o repórter melhor ainda, que é muito conhecedor da nossa família. Muito bem. Lembramos que os grosso é um distrito, um povoado de verdejante, né? Exatamente. E é bem grande. É o maior povoado que nós temos. Muito bacana. Bom, Luiz, José, vocês é do tempo que passava a estrada antiga aqui mesmo onde nós estamos? Era. Passava aqui a estrada e cortava ali na porta velha ali, que hoje é na roça de Luiz, e seguia direto. Aqui, antigamente, tinha um porto fiscal que era aberto, mas era um pau. Levantava e baixava, os carros passavam aqui. Porto fiscal? O fiscal era aqui. O porto era aí. O caminhão, para passar com a carga aqui, tinha que... Para passar, tinha que dar para apresentar a nota, aí levantava aquele pau, ele passava, baixava de novo. Senão, ele não passava, não conseguia. Era na base daquele pau, levantava e baixava aqui. Muito bem. Ô, Zé, essa bodega da esquina aí é do seu tempo? É. Essa que tem o bar do Paraíba aí. Eu construí ela também. Eu era servente-prendeiro deles. Aqui, essa da esquina aqui. Eu lembro que ali tinha um pé de emburana, deu muito trabalho para arrancar ele. E não deu nem para arrancar, teve que tapar ele por cima com cimento, porque não dava para arrancar. E aqui atrás tinha uma roça que era da minha avó. A gente pegava melancia lá, milho verde e tudo. E tinha outra roça do lado que era da minha tia. O nome de sua avó? O nome da avó do senhor? Era Lucinda. Lucinda. Lucinda Maria da Conceição. Que é a mulher do meu avô, José Santiago. Que está aqui nessa avenida, homenagem ao nome dele, né? E aí a família foi crescendo e todo mundo por aqui. Aí foi assim, arrumando todo mundo aqui. E certo, os grosso estão nesse tamanho que estamos se vendo hoje, né? É verdade. Está muito bacana, grande. É um lugar bom para se viver aqui. Não tem malandragem, não tem roubaria, não tem nada disso. Pelo que eu conheço, né? Porque estou vendo que é muito bom. Dá vontade de voltar a morar aqui de novo. Muito bom. E assim, nós vamos se vendo mais coisa velha aqui. Não dá para nós conversar agora, que o tempo é curto. Mas depois nós podemos completar a reportagem e mostrar os pontos das casas velhas. Vamos dar uma olhadinha aqui na esquina, só para a gente complementar aqui. Dois minutinhos. Então, Zé, aqui fiquei sabendo que era uma farmácia antigamente. Era a farmácia de Antônio Pedro. Era a farmácia de Antônio Pedro. E aqui... Depois passou a mercearia. Aqui tinha a casa da minha avó, Lucinda, que olhava aqui atrás, né? E aqui era a bodega do Antônio Pedro. E depois dessa bodega aqui, foi construída aqui essa casa aqui. Que seria a casa de... Meu nome, Ulício, né? Ulício. Não, o nome do cara lá, eu esqueço. Bom, eu sei que eu trabalhei nessa casa aqui. Você vê que o Brigueiro é essa casa aqui. E essa casa ali foi feita pelo Vé Silvino, o pai Luís Monteiro. Essa da esquina. É. Foi feita pelo pai Luís Monteiro isso aí. Eu lembro que ele fez as portas aí, tudo na madeira de cedro. Entendeu? Lá tinha a casa da Amélia, a pinada Amélia, a esposa do Carolindo, que ela tinha um cafezinho ali. Mais adiante tinha a Luz de Zeca. E nesse tambor vermelho existia um carpão que chamava Casa da Feira. É o Mercado da Feira aqui. Aqui era o Mercado da Feira, não é para aqui. Todo mundo vinha de Salgueiro, fazia suas vendas aqui e os compradores vinham. E era muito animado nesse tempo. Eu não alcancei esse tempo. Não alcancei. Ali tem a bodeguinha que era do seu Olímpio. Seu Olímpio não veio mais na bodeguinha. Na Olímpio eu conheço muito aquela bodeguinha dele. Inclusive tem uma casa ali que era minha. Vocês sabem onde é a Luz? O que o número é? É logo aquela sincera. Tem uma casa ali que era minha. Eu vendi para a Luz. Luz vendeu para o filho de Zeca Bocco, de Cílio. E aí foi passando um para o outro. Ali tem a casa do negro, que é do caminhão, o Chevrolet 58, o Aza Verde. E carregava água para a população toda, né? Isso, inclusive lá para o sítio Mamboeira. É, exatamente. E assim, Antônio, tinha a casa do Carlos Lindo ali, a casa do João Salu. E aqui antigamente tinha um hotel, chamava-se de um restaurante de Neco da Cibola. O filho dele, Neco da Cibola. Era aqui? Era aqui. Aí, igual com o Porsche. Os carros vinham, ficavam aí, faziam a comida para ele, depois iam embora. E também tinha uma bomba de gasolina aí de frente. E a Nizu Vera, que acabou logo também. Era desenvolvido mesmo, os grossos. Era, era muito. Tinha muitos trabalhadores na usina de Caruã. Tinha muitos trabalhadores na usina, o domingo vinha para cá fazer suas feiras. A maioria vinha beber uma cachaça sozinha para poder se divertir e assim por diante. Eita. Então, Luiz, José, eu estou muito feliz. Era uma honra para mim, era um sonho meu de estar com vocês aqui nos grossos, na terra onde vocês nasceram e se criaram, para não resistir a esse momento. E agora os grossos, todo asfaltado, todo bonitinho? É, todo bonito. Ninguém nunca pensava isso. Eu, quando eu saí daqui, eu não sabia nem o que era uma lâmpada aqui. Eu não conhecia nada disso daqui. Era naquele tempo, eu fui conhecer lâmpada em Salgueiro. Eu não sabia o que era uma lâmpada aqui nos grossos. Era tão pequeno que era uma casinha aqui, outra aqui, outra lá. Não tinha essas casas que tem hoje. No tempo que eu saí, ainda construí aqui. Aqui eu trabalhei nesse evento de prendeiro aí. Essa aqui também, a cadeia também, na cadeia eu também ajudei a fazer. Eu era servente de prendeiro na época. Depois disso, foi que eu fui embora daqui. O açougue, eu vi construindo o açougue também. Aquele açougue ali? É o açougue velho ali. 55. Foi pelo prefeito Aldirio Sampaio, que era Salgueiro, que nosso era município de Salgueiro, Vendejante, esteve perto de cima. E o açougue dos grossos, que ano foi construído? O conversado foi no ano de 59. 59. Camararam o Antônio, em cima de espiachos de jumento, carregado, terra, no ascaçamba, cavando, Chiquinho de Juveniano era o cavador de terra, e Zequinha, e Antônio de Luiz Gombira, que chamava, era o carregador da terra. Meio muito de gente, do Ceará, todinho da Paraíba, veio jumento. Nada não entrou, nada de trator, nem de caminhão, era no jumento. Trator de tempo não existia? Não, aí 59 começou, terminaram, quando foi para chegar o ano de 60, aí começou a água, ele quase ia embora, quis estourar, aí terminaram fazer o sanguador no ano de 60, acabou, encheu, passou um tempão, vem secar agora, há poucos tempos, dá lá uma manta que devia, as pessoas que representam a nossa cidade, vereador, devia fazer isso, mandar roçar aquela parede, que é uma coisa muito bacana, o assunto é do Estado, mas devia se fazer uma cotinha aí, mostrar aquele assunto, que fica uma coisa muito legal, muito bonita, que os vereadores não têm condição de fazer isso, o prefeito, que é um homem muito trabalhador, podia fazer essa coisa. Nós vamos mostrar no final desse programa, vamos mostrar a parede do açude. que representa muito, que aqui dali representa, é uma prefeitura que não tem nada a ver com o prefeito, sim, porque é do Estado, mas ele podia fazer isso, tirando 100 reais de cada um vereador, que sou ruim, botava os trabalhadores que precisam de ganhar, roçava de um lado e de outro, queimava, e cavou a presença. Para ficar presença, né? Eita, que maravilha, que coisa boa. Então, gente, nós estamos nos Grosso, essa terra abençoada, aqui tem as festas de São João, era bem, na época, as festas de São João aqui, eram bem movimentadas, não era? Exatamente. É, tinha muita fogueira, jogava muita bomba, explodia bomba aqui naquela época, era muito bonito, ver pra gente que era criança, era muito importante isso aí. Agora, hoje não dá mais pra fazer fogueira aqui, né? Porque tá tudo destruído, tá vendo, né? Mas mesmo assim, as festas continuam, né? Não tem festa à vontade ainda. Muito bem. Então, é isso aí, gente, mostrando o povoado de Grossos, aqui no município de Verdejante, aqui no Estado de Pernambuco, com muita alegria e satisfação. É isso aí, pessoal, conhecendo os Grossos, município aqui de Verdejante, né? O primeiro distrito, né? Eu fiquei sabendo que não passou a ser distrito ainda legalizado, mas eu acho que isso aí deve fazer o mais rápido possível, porque tem lugar na Paraíba que um povoado desse tamanho aqui já é uma cidade, né? Então, vamos trabalhar para registrar isso aqui oficialmente pro Brasil e o mundo. Os Grossos têm que ser distrito de Verdejante, o primeiro distrito, ok? Então, vamos que vamos, interagindo. Eu vou dar umas voltas mais tarde aqui, vai mostrar mais coisas, mas quero dizer, gente, que é uma honra receber os filhos daqui desse lugar. Inclusive, o Luiz também trabalhou muito em São Paulo. O Zé saiu daqui ainda, rapazinho novo, está voltando, vendo tudo diferente, contando tudo que ele viu aqui na sua mocidade. Então, Zé, é uma honra você estar com a gente aqui. O prazer é meu. Nós estamos juntos aqui, falando as coisas que muita gente não conhece. Então, nós estamos distribuindo para que o povo do Brasil e o mundo fiquem sabendo a nossa história daqui, desse grande provoado de Veramundo. Verdade. Então, é o seguinte, o Luiz está aqui e vai falar também o que acha que tem que fazer. Muito bem. Sabemos que tinha sanfoneiro aqui, tinha pessoas para tocar, tinha rezador, tinha ferreiro para bater ferro, tinha caminhão para carregar material. Teve alguns homens daqui que já não estão mais entre nós, mas que também trabalharam muito aqui na agricultura, milho, feijão e tudo mais. Tinha também o saudoso Antônio Doca, que tinha uma caminhoneta aqui para garrepia, levava o povo para belejante, para salgueiro. Edivaldo com as suas macas, dergulhando feijão, milho. Tem muita coisa boa daqui para se contar. O caminhão de negro, assim como ele falou, o caminhão que transportava água e material para construir em casa, com as coisas aconteceram por aqui, né? E no ano de 57 para chegar a 58, o tempo foi bem ruim. 58 foi uma seca perigosa, mas tinha o Edmundo de Rufino, que se debarou a mandar tirar a casca de anjeito, do lugar chamado Sobê. Aí começaram a tirar a casca de anjeito e foi todo mundo. E aquilo foi dando um dinheiro muito importante para o pessoal, que viveu novamente esse cenário. Era uma coisa muito boa, todo mundo se preocupou, todo mundo disse o dinheiro ali, e aquilo podia. Depois a Niso Vera colocou a usina aqui, que era de Vera, é muito, passou para ele. Aí foi que a coisa melhorou mais, para aqui, para todo mundo. O povo era bem de vida. Hoje é uma saco de espaço viver, mas vamos levar na vida assim. Graças a Deus que está dando tudo certo aqui. Muito bem, e o Grosso se desenvolveu. Veio gente de fora trabalhar na UZIMA. De fora, muita gente. Antônio Pedro da UZIMA, Joaquim Chidone, Zé Chidone. Maria Pedro, você já conhece muito. Maria Pedro, isso aqui. Antônio Maria Pedro, né? Aquela é uma velha guerreira, aquela. Sempre dando seu vídeo toda vez, aquela, aquela ração de cabrito aí, muito bacana. Ela está agindo aquele cabrito lá para lá cima do alto, para comer folha de joar por ali. É muito bacana. Olha, ela não está mais criando cabrito, né? Ela parou, viu? Parou, né? O pior foi que o cara de uma namorada, em Salveiro, com desgosto, veio nessa casa aqui, que hoje é de Geraldo, ele chegou, passou uma corda na linha, subiu na lata de querosene, passou no pescoço, mas antes dele morrer, ele correu atrás de Afonso. Afonso surria com ele aí. Afonso correu com ele para não ser morto. Aí se enforcou, e aí meu pai entrou mais na Niso Vera, Zé Vera, Antônio Pedro, quebra a porta, e o homem estava ali pendurado. Cortaram a corda, e ele caiu nessa casa aí, por causa de um desgosto de uma namorada, que ele tinha que terminar do namorado. Meu Deus! Muitas coisas aconteceram, né? É. Ô Luiz, lembramos que na estrada velha também, aconteceu um negócio meio, aliás, terrível, né? Uma pessoa que transportava leite, e disse que aqui, depois da porta, tinha um lugar do atrevo, que era meio um corte, né? Era o filho de Zequim dos Triviários. Sim. Ele veio deixar o leite aqui, e comprar um sal para salvar a casa. Quando ele ia, o caminho foi passar pelo outro, pegou ele, jogou ele no atelo, ele caiu, no momento, ficou com os pinhas cortados, e ele morreu na hora. Era um menino. Era um rapazinho, mais ou menos, com uns 14 anos, que dizia aqui, dos Triviários. Isso foi em 70, pelo menos, não, 60? Não, antes, bem antes. Eu ainda morava aqui. Foi ali perto da casa de Edmund, daquela orça, que eu vejo de Ulisses, foi ali naquela roda, lá e velha, no corte. Eu sei onde é o corte ali. É que a estrada, é a vida que passava, acima daquela porta e velha, e ali foi nossa infância, aquela porta, né? Brincava muito ali, a molecada toda. Era muito gostoso, viu, rapaz, aquele tempo lá. E o engenho? O engenho, mas não acabou, que era lá embaixo, a gente ia comer rapadura quente, uma calda de cana, chamava garapa, bebendo acuia, né? Agora, hoje em dia, é motor, é calda de cana. Mas não tinha motor, amor. Não, era puxado a loja, depois a boja, aí melhorou a flor, aí não parou o motor, aí do motor, mas não funcionou a máquina. Mas era muito bom, aquele tempo. Aqui já foi um tempo muito gostoso, no tempo da infância da gente, aqui, era bom demais. A gente já devestia como nunca, viu? É. E eu tenho muita saudade desse tempo no país. E o sanfonero? Era salvador de quelé, tinha o salvador de cana, outro de quelé tinha o... É de Mundo de Zeca. É de Mundo de Zeca, tinha o... Aquele outro lá. A Mundo de Zeca. Era de Mundo de Zeca. Não foi de... Tinha outro lá. Mas o Mavera é João de Sofia. É João de Sofia. João de Sofia. É, Eu ouvi falar muito de João de Sofia, por onde eu passo aí, É isso, é isso que eu queria lembrar o nome dele, de João de Sofia. São algumas coisas que eu sempre pergunto, o sanfonero, a parteira... É, a parteira é a Zefa Preta. Zefa. Zefa Preta. A gente conhecia a dona Zefa. Era do Mamoeiro? Não, era daqui. Daqui. Cortava os embigos das crianças quando nascia. A de lá era Zefa Militon. A de lá era Zefa Militon e aqui era Mãezepa. Mãezepa. Foi isso, Mãezepa. Era o conhecido Mãezepa. Então merece a nossa homenagem. Elas que ajudaram muita gente a vir ao mundo. sobreveu por aquele tempo, cortar o embigo, era uma grande coisa. Ainda cortava o embigo e guardava numa caixa de pós para o rato encarregado. Era com a tesoura. É, cortava, pegava uma caixa de pós e fechava e guardava ali. Era muito bom, rapaz. Esse tempo aí, oh Deus do céu. Eu lembro muito dessas coisas, era importante demais. E tal, quando foi para São Paulo, muito jovem, foi de caminhão ou de ônibus? Eu fui de caminhão. 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 Gastei, eu saí daqui no dia 27 de abril de 64, cheguei em São Paulo no dia 13 de maio. 13 de maio de 64. Então foi uma viajada longa em cima de um caminhão. Em cima de um caminhão. Muita poeira. Era dia e noite que eu andava. Dia e noite? Dia e noite. Tem uma música de Luiz Gonzaga que fala na triste partida. É, triste partida. Exatamente. Muitos nordestes não deixaram o nordeste a procura de uma vida boa lá no sul. Uma vida melhor. E alguns foram em cima do caminhão pau de arara. E quando eu cheguei em São Paulo era de menor e eu parti para o Mato Grosso para passar de maior. E quando eu voltei do Mato Grosso aí tinha que me engajar no exército em São Paulo. Aí entrei no exército e foi, saí e levei a minha vida trabalhando. Agora já estou aposentado, já faz 52 anos que estou aposentado. Seguiu outra profissão, não quis fazer carreira no exército. Não, não. Eu ia fazer. Depois eu pensei assim, não. Eu pedi baixa para entrar na aeronautica, né? Aí na aeronautica eu vi que eu tinha arrumado um serviço para ganhar mais, mas eu estava afim de entrar na aeronautica mesmo. Mas depois eu desistir. Muito bem. É isso aí. Então, muito obrigado pelo Mato Grosso. Chegou a hora de mandar aula agora. Estamos aí. Prazer nosso. Estamos aí. E mando um alô para meu amigo Rufino. Sabe para se gostar com o filho dele aqui. Grande amigo Rufino Verde. Zé de Lega. Conhecido com o Zé da Quinha. Eu não me peço mais não. Eu vou fazer a visita a ele. Pronto. Porque o Zé de Lega era muito amigão. Tanto ele como a Genô. A Genô, o Zé, irmão dele, era tudo. O Rufino demorou por tempo em São Paulo. Nós morávamos tudo na pensão da Neuza. Eita, que coisa. O pai vai ficar tão feliz quando ele vê o senhor. O Rufino não sai daqui ele era meninão ainda. O pai ainda lembra, agora que já não lembra mais. Ele é da minha idade, eu acho. O pai é de 47. Eu estou de 46. É mais novo que um ano, né? Nós estamos juntos. Muito obrigado. Qualquer coisa nós procuramos aí. O prazer foi nosso. Eu vou lá na casa do seu trabalho que ele vê lá ainda. Falou, amigão. Até a próxima. Prazer. Tá legal. Muito obrigado. Então, gente, é uma honra estar aqui nos nossos conterrâneos. Esperar a atenção e nos receber aqui. Então, agora vamos dar uma volta e mostrar algumas coisas mais simples. Vamos na Zarafimaca também. Deus te abençoe. É isso aí, gente. Visitando os grossos. Você vai ver que é imenso. Porque aqui é o nosso amigo mosquito. Mosquito, você está bom? Graças a Deus. Nascido e criado aqui nos grossos. Vim de Joaquim Cidrônico. E você estava calçado, né? É, sapateiro. São barreiras. É, a gente estava cano também da desencarnação d'água aqui da confeta. E os grossos hoje estão bonitinhos, né? Fretinho, fretinho. Começando da roda do prefeito. Eu quero mostrar BR-290. 232, aí ó. É, 232, é. Está saltado, né? É, está. Aí, o negócio que eu quero pedir é olha aqui para você filmar aqui também. Está bonito aqui, ó. Está bonito, viu? Olha. Agora aqui o cabelo não leva mais topado, não. Olha, agora leve. Está bom, não está? Está bonito. Está ótimo. Vamos olhar o assunto dos grossos? Vamos. Bora. Então, gente. em todo o estado de Pernambuco está sendo assaltado povoados, vilas, inclusive já está o bar de São José do Belmonte, Bom Nome, Malharada da Areia e outros, viu? Então, é isso aí. O Pernambuco está ficando bonitinho. O meu amigo José Valveseiro é mais nós. Nós vamos ali agora quando eu laço tudo o próximo. Está certo? O nosso Pernambuco está lindo, lindo, lindo. Está lindo, lindo, lindo. e nós vamos rodar o Pernambuco inteiro, viu, gente? Alô, apogado da engazeira, Lucas Naíba. Alô, custódia. Isso mesmo, repórter matuto mostrando a rua dos grossos. Vamos passar aqui por a rua da igreja e vamos lá para o assunto. Então, é isso aí. eu fico feliz porque aqui é a terra nossa, onde a gente se criou. Eu estudei nessa escola Os Mundo Bezerra aí, né? Anos 90. Olha aqui a praça da igreja toda asfaltada. Aí quem está longe desse lugar fica feliz. Então, vamos olhar o açude e nós encerramos o programa. Chegou o tempo da ventania, né, Rafael Salva? Isso, rapaz. A ventania, ela é uma coisa séria para a gravação, viu? E a gente, talvez, não está preparado e o barulho pega mesmo. A bodega de Eugênio. Opa, amigo. Tudo bom? Mosqueta, nós vamos direto aqui, né? Oi? Vamos direto ou sobe aqui? Vamos subir aqui, né? Vamos, rapaz. Sai, vamos chegar lá e vai acabar não. Vamos, vamos pular aqui. Vamos aqui. Eita, quebrada. Vamos lá. Estamos lá. vindo brincando bola aí ao lado das tautas do padre Cício. Valeu, cabadobra. Cabadobra. É. Aqui, gente, é movimentado o fim de semana, né? Sim. e tem muita movimentação boa por aqui, certo? É um lugar excepcional. Olha a cara dona Maria Pedro, aquela lá. Outro dia, nós conversamos com a dona Maria Pedro, né? Eu falei com o filho dela hoje, com o Gil, o Gil disse, vai lá. A filha dela também, que está em São Paulo, disse, vai lá gravar um vídeo com o Gil. Mas para tudo tem o dia e o momento e a hora certa, né? É. Eu acho que, será que esse carro vai até perto do Açudo? A estrada é essa, Mosquinha? Essa daí, é. Mandar um abraço para o Zé Carlos Cabelereiro, que é meu amigo também. Grosival Bezerra, o que você achou dos Grossos? Rapaz, na verdade, Tom, estou achando muito bonito os Grossos. Eu só conhecia, eu passei aqui em alguns pontos aqui, só ali no centro mesmo. Porém, não conhecia, não sabia que era realmente desse tamanho. Realmente, estou muito surpreso. Olha aqui, qual o destino aqui a gente vai? Açudo. O Açudo dos Grossos, não é isso? É. Tem história, não tem? Tem muita história. Tem uma lavanderia ali antigamente, dentro desses matos ali, olha. Mas, era das mulheres lavar roupa. Legal. Acho que não vai dar para ir mais não, viu? Daqui nós da ré, viu? Mas vamos parar o carro aqui. Velas, você vai fazer o seguinte, eu vou encerrar o programa de lá, você vai ficar aqui olhando o carro. Eu vou sozinho mais mosquito. não é mosquito? Ok? Aí tem só o mosquito, aí da bicha. Não, o menino vai ficar aí. Ô, mosquito, aquela casa de taipa ali, de quem era? Essa casa de taipa, velho, de quem era? De quem era? Era de Neto Salvador, de que ela é? Mas já era o Salvador? Só com ele. Aí, agora é essa outra aqui. Olha, o dono dessa casa era um sanfoneiro fino, consertava, aí ele até consertava a sanfona, viu? Eu lembro que uma vez ele ganhou o carro num binga, uma picape Chevy, dos anos 80. Aí, ainda lembro que ele estava fazendo esse prédio aí também, e ele faleceu muito, né? de repente. Vamos dar um açúcar? Bora. Nós vamos ficar aí, olhando o carro. Vou pegar a máquina aqui. É ligeirinho, nós vamos. Ó, pessoal, a estrada antiga de 32, de 1932. E tem a ponte, é ali, ó. A ponte que Luiz falou, é essa daí. Então, fizeram a BR do lado e essa ponte ficou aí, só como monumento histórico do município de Bedejante. Aquela casa ali, é de Antônio Rufinia de Leusa, e lá na frente, aquele serrote é do Mamoeiro. Pode conversar. Você lembra de, do tempo que aqui era a movimentação de gente tomando banho no açúcar? Eu vou mostrar o calçamento, chegou até do pé de minha casa. Não chegou bem, passou bem no meu terreno, mas chegou ali, então, será o Roberto. O quê? O assalto. O que foi? Ficou no tempo, ficou desse jeito assim, seco. Eles não fizeram o calçamento porque no açúcar, porque não estava calçado? O açúcar dos grosos, ele está, está abandonado, foi construído pelo Estado, só tem mato, só tem mato, olha a parede, o pessoal está jogando lixo aqui, muito lixo. De quem é essa propriedade aqui? Será que é do, é do Ivera, não? Ou, você não sabe? Oi? De quem é essa roça? É de, é tudo de Ulisso. De Ulisso. Ulisso de Agênero. Ah, o açúcar está seco. Para poder sangrar, a água tem que passar aqui, olha, nessa parede aqui. Viu, eu já vi esse açúcar sangrando cheio. Hoje ele está, está seco. Secou, secou. Não pegou água. Aqui é o sangador. Só sangra quando a água cobre isso aí. Então, gente, só sangra quando chove muito. E nós encerramos o programa de hoje. Um assunto que foi feito em 58, 59, e em 60 quase vai-se embora. Está aí a parede, a parede feita. É, na época da emergência. Abraço de homem, arrastando terra em cor de bola. Braçal. E braçal, né? Então, então, eu posso, meu amigo mosquito, dê uma olhadinha aqui. Para não cair. Escuta. Escuta uma coisa. Eu posso encerrar o programa de hoje? Posso encerrar o programa? Pode. Depois vai terminar. Vamos dar um tchau. Bora. Bora. Tchau, pessoal do Brasil e do mundo. Até outro dia. Até outro dia, né? Tchau. Tchau. Até outro dia, eu estou aqui à disposição do nosso colega, Antônio Rufino do Mamoeiro. Que Deus lhe dê sua saúde e a sua família. Que nos proteja de muita coisa ruim. É o que está tendo muito hoje no Brasil. É. Tá certo. E aqui, você já viu muita água aqui? Muita. Eu estou falando mal porque tem problema de audição. Viu, gente? O sacerdote é lá na frente. Aqui já morreu gente afogado? Já. Quem foi que morreu aqui? Foi o filho de Nilza. Nilza de... Finado de Dássico Freire. E finado de Moclinho de... Finado de Eda. Pois é, rapaz. É assim mesmo. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Até outro dia. Obrigado pela audiência. Direto dos Grossos para o Brasil e o mundo. Tchau. Tchau. É... Que Deus de Nossa Senhora ilumine que botem muita chuva, botem muita água para encher a sua. como você está vendo, está um pouco de água. Eu não sei como é que os bichos sobrevivem. tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Mundo afora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho, o curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Venho de herança o nome do meu avô Iê, iê, iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Um grande abraço do repórter Matuto Antônio Rufino do canal Sertão Amoeiro Esta música conta um pouco da nossa história de vida Aqui no Sertão Pernambucano Um abraço a todos Mundo afora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado Meu terreiro da velha casa grande De um lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora felicidade De alegria só Deus sabe quando estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Vivo feliz nesta terra abençoada